Música A Cabelo Descompanhia pra mim é um manual de instrução, ela sempre foi isso pra mim, continua sendo. Uma revista que me atualiza de tudo que acontece no mercado de beleza e hoje eu tenho o prazer de ser prestigiado dentro dela. Então hoje é uma grande parceira. Bom, eu tenho um grande mestre que foi quem me descobriu, que é o Celso Camura. Ele continua sendo a minha fonte de inspiração, eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos ao lado dele e ele continua sendo a minha fonte de inspiração, então é uma referência pra mim. Bom, eu acredito que daqui 20 anos o mercado de beleza vai ter resgatado alguns princípios como a personalização do nosso trabalho. Música